Então quando você cria a consciência de que a lei funciona, você foca em você, você não fica tentando usar a lei da atração, você foca em você, porque você é o gatilho que faz atrair. A gente entendeu o processo de cocriação, como que faz para cocriar qualquer coisa na vida, tanto fisicamente, espiritualmente, tudo é a mesma coisa. Assim como é no macro, é no micro, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. É sempre o mesmo processo, tá bom? E aí você vai emanar, no momento que você sente aquela emoção, você vai emanar uma energia eletromagnética do seu coração, fazendo com que você atraia situações, pessoas, circunstâncias para trazer esse desejo até você. Só que você precisa estar na frequência do seu desejo, para que ele encontre você, entendeu? E aí que vem algumas técnicas, algumas coisas para você se manter na frequência do seu desejo. Primeira técnica das seis. E se vocês compartilharem bastante, deram bastante curtida aí, eu vou fazer um sétimo bônus, tá? Primeira técnica. É uma técnica simples que a maioria das pessoas fazem, que são auto-afirmações. Primeira técnica, auto-afirmação. É o quê? É dizer que você já é rico, que você já tem tantos mil, que você já se sente tão bem de ter aquilo, sabe? Fazer afirmações com aquilo que você deseja. Isso é algo fundamental. E o mais difícil aí é vigiar a sua mente para não falar coisas negativas, para não afirmar, fazer afirmações negativas. O que a maioria das pessoas fazem? Elas estão sempre afirmando aquilo que elas não querem. Reclamando do país, reclamando da cidade, reclamando. Que frequência você acha que você vai entrar afirmando esse tipo de coisa? Por isso Jesus falava, vigiai e orai. Já expliquei o que é orai, já tem várias lives, várias coisas, mas orar é definir o que você quer e imaginar como se já tivesse. Acabou. Não tem frescura, não tem pedido, você não pede nada. Você é imagem e semelhança do Criador. Você cria a sua realidade. Ponto. Você é o Criador, e você é tão Criador que você pode fazer uma coisa que só Ele pode, criar outro ser humano e qualquer outra coisa. Tudo que existe na Terra foi criado pelo ser humano, tirando a própria Terra, tirando a própria experiência de vida. Então você vai criar através de Deus que está experienciando a vida através de você. Então você é Criador da tua realidade. Então você precisa definir o que você quer e se manter nessa frequência e, óbvio, agir como tal. Isso é uma das coisas que as pessoas esquecem. Elas pensam, ai, sou tão rico, não sei o quê, ai, que emoção, que delícia. E aí aqui, ó, só encosta e aí vira e fala o quê? A lei da atração não funciona. Não veio nada pra mim. Já tem um tempão. Eu já, eu gosto quando a pessoa fala assim, eu já uso a lei da atração há tantos anos. E ela, mas eu nunca tenho boas coisas com a lei da atração. Querido, querida, você não usa a lei da atração. A lei da atração é uma lei, ela é um princípio, ela já está acontecendo. Você não decide. Tem gente que fala assim, parei de usar a lei da atração uns tempos pra cá e aí aconteceu certas coisas. Você não para de usar a lei da atração. Não, você usando ou não, sabendo ou não, acreditando ou não, ela está funcionando. Assim como se eu soltar isso daqui, que é uma tampa da minha água, ó, vai cair. Se eu fizer de novo, ó, e se eu fizer outra vez? Não, uma hora vai subir, não vai? Vou parar de usar a lei da gravidade, peraí. Ó, não, vai cair. Tá entendendo? É uma coisa que você não usa e desuza. A questão é que ou você tem consciência da lei, por isso você tem que saber os princípios do universo de cor, de coração, ao ponto de já estar no automático, pra que você não tenha nem que pensar, assim como eu faço. Então, quando você cria consciência de que a lei funciona, você foca em você. Você não fica tentando usar a lei da atração. Você foca em você, porque você é o gatilho que faz atrair. Entendeu? Pega aí, que é essa. Você é o gatilho. Você é a atração. É você quem atrai. Não é a lei da atração que traz. É você. Você que atrai isso. Como? Pegando o seu consciente, penetrando na sua mente, pra que tenha um reflexo, que é você, que o seu corpo, né, o seu corpo físico, experiencie essa experiência que você quer. De ser melhorário, de ser rico, de um amor, de ser magra, de qualquer coisa. Qualquer coisa que seja. A lei da atração pode ser pra qualquer coisa. Vão atrair pessoas, circunstâncias, ocasiões e a própria coisa vai chegando. Quanto mais você vai pra cima, mais aquilo vem pra você e... E aí você já escolhe outra coisa, já quer outra coisa e assim vai fluindo. É magnífico, né? É uma delícia isso. Então você definiu o que você quer e faz afirmações. Essa é a primeira. Segunda. É uma que eu usei muito e que me ajudou bastante. Que são indagações eidéticas. Não é aidéticas, é eidéticas. Eidético é uma técnica de visualização que as pessoas têm, aquelas pessoas que têm memória fotográfica, usam pra fotografar com a mente uma coisa e depois lembram exatamente o que era aquilo. Então uma indagação eidética é você indagar, ou seja, você fazendo uma pergunta, como eu posso ter um milhão de reais até tal dia? Sabe, como que eu pude conseguir esse um milhão de reais? E aí você entra com a idética, que é o quê? São perguntas positivas no passado, né? A indagação é o quê? São perguntas positivas no passado com visualizações em detalhes como se já tivesse acontecido. Então você faz uma indagação, ou seja, como eu posso ter um relacionamento tão maravilhoso com o meu amor? Aí pode ser homem, mulher, tanto faz, você escolhe aí. Como que eu posso ter fatorado um milhão de reais esse ano com tanta facilidade? São indagações no passado, porque já aconteceu, lembra? Só que aí você faz o quê? Você se visualiza. Você fecha os olhos agora. Querem fazer isso agora? Vão fazer um exercício agora ao vivo? Quem quer aí, comenta aí, por favor. Deixa eu pegar uma música aqui então. Vamos ver se eu acho uma música aqui agora. Para a gente dar uma relaxada. Porque na frequência que a gente está agora, igual eu estou ligadão. Então na frequência que a gente está de estar procurando entender e prestar atenção, a gente acaba não conseguindo entrar em teta, em alfa, para poder chegar lá. Então quero colocar uma música aqui para que a gente entre numa frequência. Respira fundo, fecha os seus olhos e respira. Solta, bem devagar. Respira bem fundo e segura a respiração com o seu pulmão bem cheio. Já sente a gratidão pela vida. Sente a gratidão por estarem aqui. Sente a gratidão por existir, por ter a oportunidade de experienciar essa vida maravilhosa. Sente a gratidão por existir, por ter a oportunidade de experienciar essa vida maravilhosa. Respira fundo, novamente. Imagina. Se coloca na posição primeiro, né? Se coloca na posição bem confortável que você esteja. Imagina que agora a energia da Terra está penetrando pelos seus pés. E uma energia circula aos seus pés, em volta dos seus pés. Ela quase que massageia seus pés. Ela flui e começa a subir lentamente. Ela sobe até a sua canela, até o seu joelho. E continua fluindo. Ela vai envolvendo todo o seu corpo. E essa energia, essa luz que sobe, é da cor que você mais gosta. Então, ela vai cada vez crescendo mais e subindo mais. Agora, ela está chegando à sua coxa e envolvendo cada vez mais o seu corpo. E ela vai subindo. E ela, essa luz da cor que você mais gosta, vai preenchendo toda a sua cintura. E chegando até o seu umbigo. Ela está rodeando o seu corpo numa velocidade maravilhosa. E ela cada vez fica mais forte. Ela vai subindo, subindo. E agora chega ao seu peito com muita força. Essa energia divina, que tem a cor que você gosta. Ela se envolve no seu coração. Ela preenche o seu coração. E começa a sair de tanto amor, de tanta positividade. Ela começa a se expandir para fora de você. Preenchendo o seu pescoço, a sua cabeça, o seu corpo, o seu cômodo. Aonde você estiver na sala, no seu quarto, aonde você estiver aí. Ela vai preencher todo o cômodo. E vai chegar perto das pessoas que você ama, que esteja perto aí de você. Saindo da sua casa e ampliando essa energia magnífica. Essa energia poderosa que vem por dentro de você e emana para o universo. Agora ela começa a ficar do tamanho do seu bairro. Visualize essa energia crescendo, saindo de você e ficando do tamanho do seu bairro. E crescendo. E crescendo cada vez mais. Ao ponto agora de alcançar a sua cidade inteira. E você sente um amor, uma energia tão linda. Porque ela preenche tudo o que existe. Ela preenche agora o seu país. Inteirinho. E perceba que agora, você começa de tanto sentir essa energia maravilhosa. Você começa a flutuar. E subindo. E você sai da sua casa. E começa a ver a sua casa lá embaixo. Ficando cada vez menor. Porque a sua energia é tão magnífica. Que faz com que você cresça. E com que você suba levemente para o céu. Você olha agora toda a sua cidade. E a sua energia flui através de você. Você olha o seu país lá de cima. Vendo o seu país inteiro. E essa energia que sai de dentro do seu coração. Preenche e penetra o globo terrestre inteiro. Sinta essa energia. Sinta como você é poderoso. Como você tem esse divino dentro de você. Que você pode alcançar o mundo inteiro. Você pode fazer o que você quiser. Você é imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo. Você pode fazer o que você quiser. Você tem esse poder. Está dentro de você. Está sendo emanado para o planeta inteiro. E agora eu te pergunto. O que é que você quer experienciar na sua vida? O que você quer ter? O que você quer vivenciar? Imagine agora. Pense com muito carinho. O que você quer atrair para a sua vida? O que você quer atrair para a sua vida? Nesse momento. Se visualize já tendo isso. Seja o que for. Se visualize contando para mim que você conseguiu o que você queria. Mandando um vídeo para mim, uma mensagem, qualquer coisa. Dizendo. Gamonal. Eu consegui exatamente aquilo que eu queria. E aí você imagina como se já tivesse. Veja cada detalhe. Sinta. Sinta a emoção de já ser real. Sinta a emoção de já ter isso que você deseja. Use os seus cinco sentidos. Pegue isso se for possível. Ouça o som disso mexendo. Ou de alguém falando alguma coisa. Use os cinco sentidos. Sinta o cheiro. Pegue essa coisa na mão. Veja detalhes. Não importa o que é. Importa que para você é importante. E tudo é bem-vindo na sua vida. Tudo é importante. Porque você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quiser. E você pode receber tudo o que você quiser. Deixe que você tenha clareza do que você quer. Perceba que você está mandando energia para o universo inteiro de tanta gratidão por já ter isso. E agora repita. Como é maravilhoso eu ter isso. E aí você coloca o que você deseja. Como é tão maravilhoso. Como pode ser tão maravilhoso ter isso que você desejou. Como é que pode ser tão fácil conseguir isso. Como é bom ter isso. Como é bom vivenciar isso. Como é bom experienciar isso. Eu sou tão feliz e grato. Feliz e grata. Por ter oportunidade de vivenciar essa experiência. Ter oportunidade de ter isso que eu tanto queria. E hoje eu tenho. Gratidão. Agradeça do fundo do seu coração. Porque já é real. Já é verdadeiro. Tudo o que você quer. Está dentro de você. Procurai primeiro o reino dos céus. E tudo o resto lhe será acrescentado. E o reino dos céus. Está dentro de você. Você é a centelha divina. Que veio experienciar a vida aqui na terra. Como criador da sua realidade. E você merece. A melhor experiência que você quiser. Sabe aquela energia. Da cor que você escolheu. Que está preenchendo todo o planeta. Atraindo tudo de maravilhoso para você. Sinta ela voltando. Com toda a pressão. Para dentro do seu peito. E te trazendo de volta para onde você está. Como se tivesse uma porrada mesmo. Voltando assim. Com toda a emoção. Com toda a magnitude. De todas as energias do mundo. Vindo para dentro de você. Voltando com uma pressão incrível. E você agora. Sente que você está ainda. De olhos fechados. Dentro do seu quarto. Da sua sala. Do seu cômodo. Onde quer que você esteja. Você sente que está ali agora. Respire fundo. E mais uma vez. Agradeça no passado. Gratidão. Por já ter. Isso que você desejou. Muito obrigado. Meu Deus. Muito obrigado. Ao que você quiser chamar. Universo. Gratidão. Porque já é real. Agora lentamente. Respire fundo. E vá abrindo seus olhos. E vá voltando aqui para a nossa realidade. Para a nossa outra realidade. E conta para mim. Como foi essa experiência. Como foi. Vivenciar o seu sonho. Comenta aí para mim. Conseguiram sentir? A Inês queria ficar lá, né? É delicioso, né? Essa vida maravilhosa que vocês querem. Ela já existe. Ela está aí. A sua alma. A sua mente. O seu subconsciente. Como você queira chamar. Para ela é real. E assim como você pensa. No fundo da sua alma. Assim você é. Assim você vai. Experienciar na Terra. Assim como é dentro. É fora. Esse é o processo de cocriação. Esse é o processo que você precisa fazer. É só isso. Todos os dias da sua vida. Você pode imaginar algo diferente. Você pode imaginar o que você quiser. Só que. O que as pessoas ficam imaginando? Elas ficam imaginando o que elas não querem. Por que isso acontece, né? Para que fazer isso? Porque elas não vigiam a sua mente. Elas se identificam com a própria mente. E não vigiam. Muito legal, né? Que bom. Eu gosto de ver vocês. Tendo esse tipo de experiência deliciosa. Essa é a sensação. Que eu sinto. Todos os dias. Que eu vivo todos os dias. E vocês podem sentir isso também. Desde que você verdadeiramente. Entenda quem é você. Entenda. Qual é a sua essência. Para que você se conecte a ela. E conscientemente. Penetre no subconsciente. Para isso acontecer. E não. Ter a vida que deu. Ter a vida. Que dá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto